Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite, vamos juntos começar. Bom dia, boa tarde, eu, tia Andréia, estou muito feliz por estar aqui. Ah, eu, tia Carla, também estou muito feliz. Então agora, nós, tias e vocês, meus amores, irão revisar e observar a escrita do nome de cada um. Pois hoje, tia Carla, a nossa aula é de português. Vamos lá? Vamos. Vamos. Que nomezinho é este, neste cartão? É só fazer assim que você dirá então. Que nomezinho é este, neste cartão? É só fazer assim que você dirá então. Que nomezinho é este, neste cartão? É só fazer assim que você dirá então. Que nomezinho é este, neste cartão? É só fazer assim que você dirá então. Que nomezinho é este, neste cartão? É só fazer assim que você dirá então. Que nomezinho é este, neste cartão? É só fazer assim que você dirá então. Que nomezinho é este, neste cartão? É só fazer assim que você dirá então. Que legal, tia Carla, hoje nós estamos trabalhando a escrita do nome. Então, vamos fazer algumas atividades em folhinha. Vamos lá? Opa! O nome é muito lindo, não é verdade? Não há mais bonito igual ao seu. Então, agora com o auxílio do papai ou da mamãe, nós iremos traçar o nosso nomezinho. Mas não esqueçam, não esqueçam, a nossa escrita é em bastão. E vamos colocar no quadradinho abaixo, traçando a inicial do seu nomezinho. Vamos lá? Vamos caprichar? Ao terminar? Nós vamos pegar o livrinho de português, Tia Andréia, na página 47. E vamos trabalhar nossa coordenação motora. Vamos lá? Muito importante! Olha, leve o personagem principal ao seu dono, que é a galinha, com giz de cera ou lápis. Eu vou levar ela até o seu dono. Depois, vamos para a página 48, usando giz de cera aqui. Olha, siga o caminho percorrido pelo foguete. Gente, eu vou traçar aqui o caminho, com giz de cera aqui. Depois, Tia Andréia, página 49. O que iremos fazer? Usando tinta a dedo, faça bolinhas nos pulos do canguru. Vamos usar tinta a dedo e vamos fazer bolinhas. Isso aí! Vamos trabalhar a movimentação dos nossos dedinhos. Vamos arrasar! Beijos! Tinta a dedo, 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 tinta a dedo.